Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 2 de Março e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Antes de avançarmos, queria vos recomendar que se subscrevam todos aqui ao canal e que abençoem a outros também com esse conteúdo diariamente partilhando com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Fact que você pode encontrar o seu PDF num link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a tua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos agora abrir com uma oração antes de assim iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Querido e Soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Números capítulo 3 e 4, Salmos capítulo 49, Mateus capítulo 21, versos 33 a 46 e no livro de Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Podemos já começar? Então vamos lá. Números capítulo 3, número e ofício dos levitas. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés, faz-lhe chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Abraão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com Ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, diz, são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés, eis que tenho eu tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abra a Madre, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, consagrarei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal serão meus. Eu sou o Senhor, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo, contra os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo o homem da idade de um mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coat e Merar, e estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. Os filhos de Coat pelas suas famílias, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merar, pelas suas famílias, Mali e Munzi, são estas as famílias dos Levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas, são estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram sete mil e quinhentos. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do Tabernáculo ao Ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o Tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o Tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles, devido de Coate e a família dos Anremitas e a dos Isaritas e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de um mês para cima, foram oito mil e seiscentos que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do Tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias da Coatitas será Eliasaf, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram o reposteiro e todo o serviço a eles, devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eliasaf, filho de Arão. O sacerdote terá a sua superintendência dos que têm a seu cargo o santuário de Merari, a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram seis mil e duzentos. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zoriel, filho de Abiaíl. Acampar-se-ão ao lado do Tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do Tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles, devido também às colunas do pátio enredor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do Tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho, que se aproximar, morrará. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo o homem, de um mês para cima, foram vinte e dois mil, por resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés, Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, Cada um, nominalmente, de um mês, para cima, E para mim, tomarás os levitas, eu sou o Senhor, Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, Em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Conta o Moisés, como o Senhor lhe ordenara, Todo o primogênito entre os filhos de Israel, Todos os primogênitos varões contados nominalmente, De um mês para cima, segundo o censo, foram vinte e dois mil, Duzentos e setenta e três. Disse o Senhor a Moisés, Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, E os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, Por quantos levitas serão meus? Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos duzentos e setenta e três, Dos primogênitos dos filhos de Israel, Que excedem o número dos levitas, Tomarás por cabeça cinco ciclos, Segundo o ciclo do santuário, Os tomarás a vinte geras, O ciclo, E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro, Com o qual serão resgatados, Os que são demais, Entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam, Os que foram resgatados pelos levitas, Os primogênitos dos filhos de Israel, Tomou o dinheiro, E ele trezentos e sessenta e cinco ciclos, Segundo o ciclo do santuário, E deu Moisés, O dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, Segundo o mandado do Senhor, Como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 4, Deveres dos coatitas, Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Levanta o censo dos filhos do coat, Do meio dos filhos de Levi, Pelas suas famílias, Segundo a casa de seus pais, Da idade de trinta anos, Para cima até aos cinquenta, Será todo aquele que entrar neste serviço, Para exercer algum encargo na tenda da congregação, É este o serviço dos filhos de coat, Na tenda da congregação, Nas coisas santíssimas, Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, E tirarão o véu de cobrir, E com ele, Cobrirão a arca do testemunho, Por cima lhe porão uma coberta de peles finas, E sobre ela estenderão um pano, Todo azul, E lhe meterão os varais, Também sobre a mesa da proposição, Estenderão um pano azul, E sobre ela porão os pratos, Os recipientes do incenso, As taças e as galhetas, Também o pão contínuo estará sobre ela, Depois estenderão em cima deles, O pano de carmazim, E com a coberta de peles finas, O cobrirão, E lhe porão os varais, Tomarão um pano azul, E cobrirão o candelabro da luminária, E suas lâmpadas, Os seus espivatadores, Os seus apagadores, E todos os seus vasos, De recipiente com que o servem, E envolverão a ele, E todos os seus utensílios, Na coberta de peles finas, E o porão sobre os varais, Sobre o altar de ouro, Estenderão um pano azul, E com a coberta de peles finas, O cobrirão, E lhe porão os varais, Tomarão todos os utensílios, De serviço com os quais, Servem no santuário, E os envolverão num pano azul, E os cobrirão com uma coberta de peles finas, E os porão sobre os varais, Do altar tirarão as cinzas, E por cima dele, Estenderão um pano de púrpura, Sobre ele porão todos os seus utensílios, Com que o servem, Os braseiros, Os garfos, As pássias, As bacias, Todos os utensílios do altar, E por cima dele, Estenderão uma coberta de peles finas, E lhe porão os varais, Havendo pois Arão e os seus filhos, Ao partir do arraial, Acabado de cobrir o santuário, E todos os imóveis dele, E então os filhos de Coate, Virão para levá-lo, Mas nas coisas santas, Não tocarão, Para que não morram, São estas as coisas, Da teita da congregação, Que os filhos de Coate, Devem levar, Eleazar, Filho de Arão, O sacerdote, Terá a seu cargo, O azeite da luminária, O incenso aromático, A contínua oferta dos manjares, E o óleo da munção, Sim, Terá a seu cargo, Todo o tabernáculo, E tudo o que nele há, O santuário, E os móveis, Disse o Senhor a Moisés, E a Arão, Não deixareis que a tribo, Das famílias dos Coate, Seja eliminada, Do meio dos levitas, Isto, Porém, Lhe fareis, Para que vivam, E não morram, Quando se aproximarem, Das coisas santíssimas, Arão, E seus filhos entrarão, E lhes designarão, A cada um, O seu serviço, E a sua carga, Porém, Os Coatitas, Não entrarão, Nem por um instante, Para ver as coisas santas, Para que não morram, Deveres dos Gersonitas, Diz-se, Mais o Senhor a Moisés, Levanta, O censo dos filhos de Gerson, Segundo a casa de seus pais, Segundo as suas famílias, Da idade de 30 anos, Para acima, Até os 50, Será todo aquele que entrar, Neste serviço, Para algum encargo, Na tenda da congregação, É este, O serviço das famílias, Dos Gersonitas, Para servir e levar cargas, Levarão, As cortinas do tabernáculo, A tenda da congregação, Sua coberta, A coberta de pedras finas, Que está sobre ele, O reposteiro, Da porta da tenda da congregação, As cortinas do pátio, O reposteiro, Da porta do pátio, Que rodeia o tabernáculo, O altar, As suas cordas, E todos os objetos, Do seu serviço, E servirão, Em tudo quanto diz, Respeito, A estas coisas, Todo o serviço, Dos filhos, Dos Gersonitas, Toda a sua carga, E tudo, O que devem fazer, Será segundo, O mandado, De Arão, E de seus filhos, E lhes determinareis, Tudo, O que devem, Carregar, Este, É o serviço, Das famílias, Dos filhos, Dos Gersonitas, Na tenda, Da congregação, O seu cargo, Estará sob a direção, De Itamar, Filho de Arão, O sacerdote, Deveres dos filhos, De Merari, Quando aos filhos, De Merari, Segundo, As suas famílias, E segundo, A casa, De seus pais, Os contarás, Da idade, De 30 anos, Para cima, Até aos 50, Contarás, Todo aquele, Que entrar, Neste serviço, Para exercer, Algum cargo, Na tenda, Da congregação, Isto será, O que é, Da sua obrigação, Levar, Segundo, Todo, O seu serviço, Na tenda, Da congregação, As tábuas, Do taberná, Os seus varais, As suas colunas, E as suas bases, As colunas, Do pátio, Enredor, As suas bases, As suas estacas, E as suas cordas, Com todos, Os seus utensílios, Com todo, O que pertence, Ao seu serviço, E designareis, Nome por nome, Os objetos, Que devem levar, É este, O encargo, Das famílias, Dos filhos, De Merari, Segundo, Todo, O seu serviço, Na tenda, Da congregação, Sob a direção, De Itamar, Filho, De Arão, O sacerdote, Número, Dos coatitas, Moisés, Pois, E Arão, E os príncipes, Do povo, Contaram os filhos, Dos coatitas, Segundo, As suas famílias, E segundo, A casa, De seus pais, Da idade, De trinta anos, Para cima, Até aos cinquenta, Todo aquele que entrou, Neste serviço, Para exercer, Algum encargo, Na tenda, Da congregação, Os que deles, Foram contados, Pois, Segundo, As suas famílias, Foram, Dois mil, Setecentos e cinquenta, São estes, Os que foram contados, Das famílias, Dos coatitas, Todos os que serviam, Na tenda, Da congregação, Os quais, Moisés e Arão, Contaram, Segundo, O mandado, Do senhor, Por Moisés, Número, Dos filhos, De Jarsão, Que foram contados, Dos filhos, De Jarsão, Segundo, As suas famílias, E segundo, A casa, De seus pais, Da idade, De trinta anos, Para cima, Até aos cinquenta, Todo aquele que entrou, Neste serviço, Para exercer, Algum encargo, Na tenda, Da congregação, Os que deles, Foram contados, Segundo, As suas famílias, Segundo, A casa, De seus pais, Foram dois mil, Seiscentos e trinta, São estes, Os contados, Das famílias, Dos filhos, De Jarsão, Todos, Que serviam, Na tenda, Da congregação, Os quais, Moisés e Arão, Contaram, Segundo, O mandado, Do senhor, Número, Dos filhos, De Marari, Os que foram contados, Das famílias, Dos filhos, De Marari, Segundo, As suas famílias, Segundo, Segundo, A casa, De seus pais, Da idade, De trinta anos, Para cima, Até aos cinquenta, Todo, Aquele, Que entrou, Neste serviço, Para exercer, Algum cargo, Na tenda, Da congregação, Os que, Deles, Foram contados, Segundo, As suas famílias, Foram, Três mil, E duzentos, São estes, Os contados, Das famílias, Dos filhos, De Marari, Os quais, Moisés e Arão, Contaram, Segundo, O mandado, Do senhor, Por Moisés, Número, De todos, Os levitas, Todos, Os que foram, Contados, Dos levitas, Contados, Por Moisés, E Arão, E os príncipes, De Israel, Segundo, As suas famílias, E segundo, A casa, De seus pais, Da idade, De trinta anos, Para cima, Até aos cinquenta, Todos, Os que entraram, Para cumprir, A trava de serviço, E, De levarem cargas, Na tenda, Da congregação, Os que deles, Foram contados, Foram, Oito mil, Quinhentos, Oitenta, Segundo, O mandado, Do senhor, Por Moisés, Foram, Designados, Cada um, Para o seu serviço, E a sua carga, E deles, Foram contados, Como o senhor, Ordenara, A Moisés, Salmos, Quarenta e nove, A vaidade do homem, Ao mestre de canto, Salmo, Dos filhos de Corá, Povos todos, Escutem isto, Deem ouvidos, Moradores, Todos da terra, Tanto os plebeus, Como os de fina esterpe, Todos juntamente, Ricos e pobres, Os meus lábios, Falarão sabedoria, E o meu coração, Terá pensamentos judiciosos, Inclinarei os ouvidos, A uma parábola, Decifrarei, O meu enigma, Ao som, Da harpa, Porque, Ei, De eu tremer, Nos dias da tribulação, Quando me salteia, A iniquidade, Dos que me perseguem, Dos que confiam, Nos seus bens, E na sua muita riqueza, Se gloriam, Ao irmão, Verdadeiramente, Ninguém o pode remir, Nem pagar por ele, A Deus, O seu resgate, Pois a redenção da alma dele, É caríssima, E se será a tentativa, Para sempre, Para que continue, A viver perpetuamente, E não veja, A cova, Por quanto desse, Morrerem os sábios, E parecerem, Tanto o astuto, Como o inepto, Os quais deixam, Ao outro, As suas riquezas, O seu pensamento íntimo, É que, Suas casas serão perpétuas, E as suas moradas, Para todas as gerações, Chegam a dar, Seu próprio nome, Às suas terras, Todavia, O homem, Não permanece, Em sua ostentação, É antes, Como os animais, Não parece, Tal proceder, A estutícia deles, A si mesmo, Os seus seguidores, Apoaldem, O que eles dizem, Como ovelhas, São postos, Na sepultura, A morte, É o seu pastor, Eles descem diretamente, Para a cova, Onde, A sua formosura, Se consome, A sepultura, O lugar, Em que habitam, Mas Deus, Remirá a minha alma, Do poder da morte, Pois ele, Me tomará, Para si, Não temas, Quando alguém, Se enriquecer, Quando avultar, A glória, De sua casa, Pois, Em morrendo, Nada levará, Consigo, A sua glória, Não o acompanhará, Ainda que, Durante a vida, Ele, Se tenha lisonjeado, E ainda que o louvem, Quando faz o bem, A si mesmo, Irá ter, Com a geração, De seus pais, Os quais, Já não verão a luz, O homem, Revestido de honrarias, Mas sem entendimento, É antes, Como os animais, Que perecem, Mateus capítulo 21, Versos 33, A 46, A parábola dos lavradores maus, Atentei noutra parábola, Havia um homem, Dono de casa, Que plantou uma vinha, Cercou-a, De uma sebe, Construiu nela, Um lagar, Edificou-lhe, Uma torre, E arrendou-a, A os lavradores, Depois, Se ausentou do país, Ao tempo da colheita, Enviou os seus servos, Aos lavradores, Para receber os frutos, Que lhe, Tocavam, E os lavradores, Agarrando os servos, Espancaram, A um, Mataram, Outro, E a outro, A predrejaram, Enviou ainda, Outros servos, Em maior número, E trataram-no, Da mesma sorte, E por último, Enviou-lhes, O seu próprio filho, Dizendo, A meu filho, Respeitarão, Mas os lavradores, Vendo o filho, Disseram entre si, Este é o herdeiro, Ora, Vamos, Matemo-lo, E apoderemos-nos, Da sua herança, E agarrando-o, Lançaram-no fora da vinha, E o mataram, Quando, Pois, Vier o senhor da vinha, Que fará, Aqueles, Lavradores, Responderam-lhe, Fará, Perecer, Horrivelmente, A estas, Malvados, E arrenderá, A vinha, A outros lavradores, Que lhe remetam, Os frutos, Nos seus, Devidos tempos, Perguntou-lhes, Jesus, Nunca leste, Nas escrituras, A pedra, Que os construtores, Rejeitaram, Esse, Veio a ser, A principal, Pedra, Angular, Isto, Procede, Do senhor, E é maravilhoso, Aos nossos olhos, Portanto, Vos digo, Que o reino de Deus, Vos será tirado, E será entregue, A um povo, Que lhe produza, Os respectivos, Frutos, Todo, O que cair, Sobre esta pedra, Ficará, Em pedaços, E aquele, Sobre quem ela cair, Ficará, Reduzido, A pó, Os principais, Sacerdotes, E os fariseus, Ouvindo, Estas parábolas, Entenderam, Que era, A respeito deles, Que Jesus falava, E, Conquanto, Buscassem, Prendê-lo, Temeram, As multidões, Porque estas, O consideravam, Como profeta, Romanos, Capítulo 1, Versos 18, A 32, A idolatria, E depravação, Dos homens, A ira de Deus, Se revela no céu, Contra toda a impiedade, E perversão, Dos homens, Que detêm a verdade, Pela justiça, Porquanto, O que, De Deus, Se pode conhecer, É manifesto, Entre eles, Porque Deus, Lhes, Manifestou, Porque, Os atributos invisíveis, De Deus, Assim como, O seu eterno poder, Como também, Sua própria divindade, Claramente, Se reconhecem, Desde o princípio, Do mundo, Sendo percebidos, Por meio das coisas, Que foram criadas, Tais homens, São, Por isso, Indesculpáveis, Porquanto, Tenham conhecimento, De Deus, Não o glorificaram, Como Deus, Nem, Lhe deram graças, Antes, Se tornaram, Nulos, Em seus próprios, Raciocínios, Escurecendo-lhes, O coração, Insensato, Inculcando, Se por sábios, Tornaram-se loucos, E mudaram, A glória, Do Deus, Incorruptível, Em semelhança, Da imagem, De homem, Corruptível, Bem, Como, De aves, Quadrúpedes, E répteis, Por isso, Deus entregou, Tais homens, A imundícia, Pelas concupiscência, Do seu próprio coração, Para desonrarem, O seu corpo, Entre si, Pois, Eles mudaram, A verdade de Deus, Em mentira, Adorando, E servindo a criatura, Em lugar do Criador, O qual é bendito, Eternamente, Amém, Por causa disso, Nos entregou, Deus, A paixões infames, Porque até as mulheres, Mudaram o modo natural, De suas relações íntimas, Por outro, Contrário à natureza, Semelhantemente, Os homens, Também deixando, O contato natural da mulher, Se inflamaram, Mutuamente, Em sua sensualidade, Cometendo, Torpeza, Homens, Com homens, E recebendo, Em si mesmos, A merecida punição, Do seu erro, Entregues, Os gentios, A reprováveis sentimentos, E por haverem desprezado, O conhecimento de Deus, O próprio Deus, Os entregou, A uma disposição mental, Reprovável, Para praticarem, Coisas inconvenientes, Cheios de toda injustiça, Malícia, Avareza, E maldade, Possuídos de inveja, Homicídio, Contenda, Dolo e malignidade, Sendo-lhe difamadores, Caluniadores, Aborrecidos de Deus, Insolentes, Soberbos, Presunçosos, Inventoras de malas, Desobedientes aos pais, Insensatos, Pérfilos, Sem afeição natural, E sem misericórdia, Ora, Conhecendo eles, A sentença de Deus, De que são, Passíveis de morte, Os, Que tais coisas, Praticam, Não somente, As fazem, Mas também, Aprovem, Os que assim, Procedem, Aqui, Assim, Terminamos, A leitura, Da palavra de Deus, Conforme era o nosso plano, De leitura, Por este dia, Vamos agora, Fechar com umas palavras, De agradecimento, Ao nosso Deus, Oremos, Nosso Deus, Nosso Pai, Obrigado pela tua palavra, Obrigado pelas coisas, Que aqui nos foram, Acrescentadas, Como revelação, Neste dia, Por favor, Ajuda-nos, Na aplicação, Da tua palavra, Em nós, Em nome de Jesus, Amém, Muito obrigado, Mais uma vez, Por aceitar, Escutar aqui, A palavra, De Deus, Por favor, Se gostar, Ou se tem algum comentário, Deixa-nos, A sua reação, A sua subscrição, Aqui no canal, E ativa as notificações, Para poder receber, As próximas, Publicações, Diariamente, Voltamos a nos encontrar, Aqui, Amanhã,